Primeiro o abraço, depois o choro de alívio de encontrar o pequeno Vitor, de dois anos. Enquanto esperava pelos pais, o garotinho brincava inocentemente, como se nada tivesse acontecido. O menino teria saído da casa da babá dele sem que ninguém percebesse. Quem encontrou a criança foi o idoso que mora ali do outro lado, no bairro Santo Antônio. Ele trouxe o garoto de dois anos até a casa do policial Danilo, que estava de folga. Imediatamente acionei o conselho tutelar e tentei entrar em contato via telefone com o conselho tutelar e consegui. E acionei os mesmos, porém eles estavam em outra ocorrência. Foi esse homem que encontrou o garoto. Eu estava sentado na porta de casa, na frente da praça, vi quando a criança virou a esquina, ia descendo a rua, no meio da rua, aí eu vi que a criança estava perdida, foi onde eu chamei a criança, perguntei pela mãe e ele não sabia explicar onde estava a mãe. Só apontava para o outro lado, no Santo Antônio, mas ele não sabia explicar onde. Os pais ficaram sabendo do sumiço do Vitor pelas redes sociais. O policial tratou de divulgar rapidamente a foto do menino. Eu peguei e comecei a divulgar nos grupos de WhatsApp e Facebook a foto da criança e o que o rapaz tinha passado, que ele estava perambulando por lá, para ver se encontrava a família. E a família foi encontrada. Logo a mãe e o pai entraram em contato e ambos agora estão aqui para resgatar a criança. A gente vê uma criança assim desaparecida, é muito triste de ver. Mas a criança estava até bem tratada, ela estava tranquila aqui. Ela demonstrou tranquilidade, só que não sabia informar o nome nem da mãe nem do pai. O Conselho Tutelar disse que tanto a mãe quanto a babá terão que assinar um termo de advertência.